Bom, naturalmente a gente vai começar na fase do Tio Penguin por um motivo muito simples. É aqui onde está o dash que faz extrema falta. Falta ao ponto que nos próximos jogos da franquia X você começa com o dash. Esse é o upgut na perna e dá o dash aéreo. De qualquer forma, vamos deixar eles dar os dois ataques ali. Aí a gente se livra rapidamente, sempre tomando cuidado com os coelhos que acabam de me bater. Tomando um pouquinho de água, deixa eu só apagar o alarme aqui. E assim que vem o momento de calma, que eu sei exatamente quando vai ser, eu ingiro a água adequadamente. Estavam lá vários morcegos. É aquilo, esse é o ponto do jogo que eles são mais chatos, mas a frente eles só existem. Então vamos lá, se livrou. Esse pulo aqui, que não é muito difícil de se fazer, né? Porque pular na parede sempre dá aquela ajudada básica. Essa mecânica aí que veio com a franquia X e que é muito difícil imaginar, julgar sem era. Opa, tá escrevendo aqui. Eu acho que... não, não dá o pulo direto. Esse pulo aqui já tá um pouquinho mais chato. Tá bom, ah, pulou. Eu não tô alcançando. Pronto, alcansei, finalmente. E isso que é o quê? A primeira fase, praticamente? É porque a fase tutorial... Não conta, é o tutorial. Opa, tá aí a primeira cápsula que você é obrigado a chegar nela. Você veio, afinal. X lhe daria habilidade para decidir seu rumo na vida. Eu esperei que ela permitisse uma escolha pacífica para você. Mas agora parece que você é destinado a lutar. Eu pensei que o mundo tem que ser um campeão. Porque o mundo precisa de um campeão. Por isso que eu escondi cápsulas como esta aqui. Se achar as e usá-las, você será capaz de aumentar seus poderes. Atrás de tudo que o mundo sempre viu. Entre na cápsula aí. Receba um sistema de aceleração para mais rapidez. Boa sorte, X. Isso aqui é meio que obrigado a ser a primeira cápsula. Porque para pegar as outras, você precisa ter o dash. Muita coisa no jogo vai ficar mais fácil com o dash. Imagina só fazer um desafio. Derrote todos os robôs de master sem o dash. Aí o tio Pingo vai pegar o dash de qualquer jeito. Então tem que deixar ele para o último. Nossa. Eu por um momento achei que eu ia cair. O dash aqui tem pessoas que gostam de configurar para usar no L e no R. Para ficar dando os dashs. E eu já acostumei a ficar dando dois para frente. É aquilo. Eu poderia tentar me acostumar ao outro jeito que é bem mais eficiente. Com certeza. Mas às vezes eu uso o A. O problema é que eu não fico com o tiro carregado. De qualquer forma, está aqui o robôzão. Mostrando que eu posso destruir essas bases. Então vamos lá. Avançando. Eu acho que aqui vai aparecer outro. Pronto. Aí recuperei vida. No caso a minha vida, não a do robô. Esse robô aqui eu só vou perder depois. Então, dá para você cair? Aí ó. Rápido e prático. É interessante quando você vem sem um robôzão. Ele fica fora do robô. Dando tempo de você poder matar e pegar o robô ali. Mais à frente do jogo eu acho que vai ter uma situação que eu vou poder fazer isso. Então está aí. As bolas de neve que são previamente programadas. Não é o inimigo jogando e ela crescendo. E agora, vamos lá. Opa. Aqui eu faria um pouquinho no pulo. É porque eu estou imaginando que eu estou com dash aéreo. Vamos derrotar o primeiro boss. E aí uma coisa que eu já vou comentar nesse boss em específico. Eu vou tentar derrotar os oito Robot Masters na parte inicial sem usar os poderes. Talvez só um deles eu tenha que usar o poder. De resto, eu vou tentar vencer sempre sem. E já o último pinguim, eu sou obrigado a vencer sem o poder porque eu não tenho absolutamente nenhum. Mas ele é bem tranquilo. Mas vai ser que eu tenho que tomar de preocupação. É nessa situação, quando ele faz esse movimento que é muito difícil de se desviar. E seria muito triste se eu morresse para ele. Mas eu não duvido nada da minha incapacidade. De qualquer forma, tomou o tirão. Mais um tirão. E assim a gente vai causando dano. Tentar quebrar logo. Beleza, agora deu tempo. Tiro básico. É aquilo. Apesar dos ataques deles serem bem fáceis de serem desviados, ele causa muito dano. Pronto. Consegui acertar. Quase acabando. Ah, 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 ah. Mexe. Nossa. Vocês perceberam que eu quebrei o giro tão rápido que deu o tempo dele me congelar de novo? É, acontece. Bom, derrotamos aqui o tio pinguim. Ainda tem alguma última coisinha que eu tenho que fazer nesse final de vídeo. Mas é rapidinho. Não sei se eu vou sempre deixar a música de eu derrotando o boss. Mas a parte mostrando o poder aí eu tenho que sempre deixar. Pronto aí, agora eu tenho o tiro de gelo. Legal. Agora a coisinha. Bom, agora aqui a gente vai por cima. E aquilo, ó. Quando eu vou destruir, com o tiro normal. Deixa eu me liberar do inimigo. É. Aí aparece outro. Deixa eu colocar o de fogo. Eu destruí aqui e a gente consegue o Heart Tank. Aí tem até outro aqui, pra carregar mais o poder. E aí a gente volta a avançar com a fase. Tchau, tchau.